Música Eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, até mesmo antes de sofrer o acidente, trem, quando eu tinha 14 anos, quando eu sofri o acidente, eu ia indo no carro para o hospital, pedi para minha mãe levantar a cabeça, porque eu queria ver os caras jogando pela última vez de futebol, sabe? Música Paixão que nunca deixou espaço para se abater com o acontecido. Fernando transformou a dor em motivação e foi em busca de novos objetivos. As medalhas e troféus já mostram uma carreira de sucesso. Ele foi campeão brasileiro de halterofilismo em 2006 e também é dono de uma grande força. Ele ficou conhecido por puxar carretas e caminhões. Mas a superação vai além. Fernando trabalha como cobrador durante o dia e treina nos momentos de descanso. Ao longo da carreira de atleta, outros obstáculos surgiram pelo caminho. Conseguir apoio para as competições sempre foi difícil. Eu passei muito trabalho por causa disso, sabe? Patrocínio é difícil. Já cheguei a viajar 44 horas com o almoço e voltar 44 horas sem almoço, sem janta, tomando café. A última vez que eu fui para São Paulo, eu saí do Brasil de Pelotas, fui para um clube lá de São Paulo, porque me disseram que se eu fosse para lá, eu não precisava pagar preparador para viajar. E eu dormi três noites no chão em São Paulo. Isso é difícil, mas eu vou, eu não quero nem saber, eu vou à luta sempre. O trabalho de atletas como o Fernando fica ainda mais difícil pela falta de apoio do município. Aqui em Pelotas ainda não existe nenhum tipo de incentivo aos esportes adaptados por parte da prefeitura. Segundo o superintendente de desporto, Sérgio Ferreira, esse cenário deve mudar, já que a prefeitura está desenvolvendo uma lei que vai destinar parte do valor dos impostos municipais para o esporte. Assim, atletas vão poder enviar projetos e buscar o apoio da prefeitura. Estamos iniciando porque é uma atividade que nós estamos, inclusive, queremos aprender a fazer, queremos aprender, queremos trabalhar juntos, por isso estamos em contrato com a ESEF, para que possamos juntos aprender a fazer e juntar forças para dar um atendimento melhor às pessoas. Outra mudança quando a questão é o incentivo aos esportes adaptados é o crescimento de uma iniciativa da Escola de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Eles já contam com atividades na área, como basquete de cadeiras de roda, por exemplo. Mas a ideia é expandir esse trabalho, criando o Centro de Esportes Adaptados. Segundo o professor e coordenador do projeto Alexandre Marques, a ideia é que todos os participantes recebam um apoio completo, que vai desde os equipamentos necessários para o esporte até a orientação nutricional. Nós elencamos cinco esportes, esportes esses que nós temos condições de infraestrutura de poder trabalhar, o basquete em cadeira de rodas, a natação, a bocha para paralisados cerebrais, o golbol, que é um esporte para cegos, e o judô também, que nós vamos estar trabalhando com a população cego. O centro hoje, o objetivo dele é abrir, criar um espaço para que essas crianças que, infelizmente, não tenham as mesmas oportunidades que os outros, possam vir praticar o esporte e, mais do que isso, gostem do esporte e possam aderir ao esporte por toda a vida. E sabe o Fernando? Lá do início da reportagem, ele também resolveu buscar novos projetos. Hoje, ele já luta boxe há dois anos. Um sonho antigo, que agora ele está conseguindo realizar, quebrando novas barreiras. Fernando sempre havia sido impedido de lutar por ter deficiências, Hoje, ele pode competir de igual para igual com os outros atletas. Estou muito feliz, dei um tempo no autofilismo. Eu acho que nem pretendo voltar, porque o meu boxe é a minha paixão mesmo. Eu pretendo chegar ao profissional. O meu sonho, o meu objetivo agora é chegar ao profissional. Fazer luta de oito, doze rounds, esse é o meu objetivo. E mostrar para as pessoas com deficiência que tudo é possível. Música Música Tchau.